Jim Gaffigan, Dark Pali é o décimo especial de Comédia Stand, app do comediante Jim Gaffigan. Foi lançado em 25 de julho de 2023 na Amazon Prime Video. O especial é filmado no Beacon Theater em Nova York. Gaffigan fala sobre uma variedade de tópicos, incluindo paternidade, comida e a realidade do mundo moderno. O especial é bem recebido pela crítica. O The New York Times o chamou de um especial sólido, e o The Washington Post disse que é um dos melhores especiais de Gaffigan. Gaffigan é um comediante de stand, app talentoso e engraçado. Ele tem um estilo de comédia único que é baseado em observação e humor físico. Ele também é um ótimo contador de histórias. Dark Pali é um especial de comédia sólido que é garantido para fazer você rir. Se você é fã de Jim Gaffigan, você vai querer conferir este especial. Aqui estão algumas das piadas mais engraçadas do especial, eu tenho cinco filhos. É como ter um bando de gatos. Você os ama muito, mas eles são um pesadelo. Eu amo comida. Eu amo comer comida. Eu amo cozinhar comida. Eu amo falar sobre comida. Eu amo pensar sobre comida. Eu amo comida. O mundo está ficando louco. As pessoas estão ficando cada vez mais loucas. Eu não sei o que está acontecendo. Se você está procurando uma boa risada, eu recomendo o Jim Gaffigan, Dark Pali.